É isso aí galera, estamos aqui no North Shopping, chegamos aqui e vamos na Primark. É isso aí galera, vou estar mostrando para vocês a Primark e os preços das roupas lá para vocês, para vocês terem ideia de como é barato essa loja aqui em Portugal. É a loja que todo mundo vai, todo mundo gosta, todo mundo pode comprar e está movimentado galera, olha só. Várias lojas, parfosses, o shopping aqui é muito grande, imenso. Olha só galera, isso daqui. Olha só galera, não sei para que funciona isso daqui, mas é muito interessante. Dentro do shopping. Olha, tem Sport Zone, parecendo uma caldeira ali. Olha só pessoal, está ali a Primark, a loja que todo mundo vai, todo mundo gosta. E é isso aí então, vou lá mostrar para vocês. Olha só galera, vamos lá. Olha só pessoal, essas camisetas lá, 8 euros. 6,50. Tem de 10 também. Ficou frio, agora está chegando o inverno aqui. Calça de 7 euros, de 13 está por 7. Muita coisa galera, muita coisa aqui mesmo. E eu quero mostrar para vocês umas camisetas também, bem barata, baratíssima. Olha essa jaqueta aqui, 25 euros. Queria ver a gente, aqui está aqui, 25 euros. Está aqui também, com a linha preta também. Tem de 11 e 2,5 euros. Não tem de 11,5 euros. Tem de 11,5 euros. Tem de 11,5 euros. 3 euros Muito barato, né? Tem vários modelos, vários tipos Atençamos, por favor Essa compreensão da nossa estimada cliente Galera, tem uma infinidade De produtos aqui Olha só, bolsinha da Disney Por 14 euros Bolsas Olha só, pra quem gosta do Couture não 23 euros Aqui, usa muito dessas botinhas, né? Meu Deus Tênis Olha só, desses tênis 5 par por R$2,50 5 par de meia Por R$2,50 Olha só, essas aqui 6 euros, né? É infantil Moletomzinho aqui, infantil Aqui as camisetas, galera Achei, ó R$2,50 Pessoal Em casa, tem umas par delas R$2,50 Muito barato Tem várias estampas Abre aí, tá vendo? Olha só Olha só Que bonita, né? E barata, né? R$2,50 A malha é boa até Já tem umas lá em casa Também R$6,50 Moletomzão Esse aqui Esse aqui é mais estilizado 20 euros Olha galera 8 euros Camisa Olha, tem uns aqui Da NASA Essas aqui Essas aqui Já é 7 euros Olha as estampas Quanto é essas, hein? É o que você queria Que lá não tinha Acho que é 7, né? É aqui, 7 euros Olha a da Nick Nickelodeon 10 euros Olha só, galera Onde está a estampa Que tem? Está na faixa de 7 euros 7 a 10 euros Essa aqui é do Tony Jerry Eu tenho ela Essa foi 7 euros Legal Tem do Mario Também Top 5 euros, galera Camisa de manga Essa aqui é o original Original do Playstation 8 euros Tem muita coisa Muita coisa, galera O que é mais infantil? 3 euros Pessoal Essa camisetinha Olha só o tanto 3 euros 3 euros Essa aqui, galera De 3 está por 1,90 Meu Deus Olha o tanto Essa aqui é a sessão mais infantil, né, galera? Está mostrando aqui para vocês Também fris Olha essas blusinhas de frio Os 8 euros Preço pequeno Mas preço de adulto, né? Roupa infantil Roupa infantil Roupa infantil Olha esse conjuntinho Olha esse conjuntinho 14 euros Olha o que você ainda está vendo aqui Você quer macacãozinho, né, mãe? 7 euros Olha só, galera Muito barato, né? Esse aqui é 12 Então empresta uma ovelhinha Tem muita coisa Babador Fica muito barato Só para ver Stand Body 1, 2 Vem 7 body Por 11 euros Tem esse outro aqui Esse aqui é 10 euros Esse aqui é quanto? Está 10 10 euros Aqui é um pouco mais caro Mas porque é da Disney Esse é 13 Esse conjuntinho aqui O body Mais o macacão Para ir dormindo Soninho no avião Aqui é os Travesseiros 8 8 euros No travesseiro Vem de tudo, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. É isso aí galera, saímos aqui da Primark com a sacolinha aqui, compramos umas coisinhas, principalmente para o bebê que está a caminho, que está chegando aí. E é isso aí pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí, mostrei aqui um pouco da Primark aqui do Norte Shopping aqui em Porto. É isso aí galera, até a próxima, valeu, fui! Pessoal, esse carrinho aqui Ibiza da Seat, vamos ver qual o valor, quanto está custando. Ok, novo Ibiza, a partir de R$18.000, esse está R$24.425. Top, né? Chique demais. Esse aqui é o Seat Leon, vamos ver quanto está custando. A partir de R$38.000, o preço desse é R$42.000. Nave, né? Isso é louco, chique demais. E aí? Obrigado.